O Lula e o PT amam a ditadura na Venezuela. Nenhuma novidade até aqui, né? Mas você quer saber a última passadinha de pano, o último aceno do PT para a Venezuela? Fica comigo até o final que eu vou te contar. Pois é, galera, o governo brasileiro resolveu dar mais uma passadinha de pano na ditadura que acontece na Venezuela. E a última do PT foi que o governo resolveu não assinar, em conjunto com outros países da América Latina, um documento que expressa preocupação com relação às ações super arbitrárias e autoritárias que estão acontecendo lá na Venezuela. Argentina, Equador, Paraguai, Uruguai, Costa Rica assinaram o documento, mas o nosso querido Brasil ficou de fora. E o que o documento exige é o mínimo que a gente pede para acontecer num país em que tem democracia. Você lembra do Lula falando sobre a democracia relativa lá na Venezuela? Deixa eu lhe falar uma coisa, o conceito de democracia é relativo para você e para mim. Pois é, o documento pede eleições transparentes, livres, que seja respeitado o Estado de Direito, entre outras situações que acontecem na democracia. As eleições lá na Venezuela estão previstas para esse ano, mas enquanto elas não acontecem, o país continua mergulhado no fundo do poço com a ditadura do Nicolás Maduro. Aliás, as últimas eleições lá na Venezuela também já têm sido uma piada, né? Essa que é a verdade. Agora, inclusive, uma opositora do Maduro foi presa, como vocês viram nas notícias. E já faz tempo que o mundo inteiro está vendo o que está acontecendo na Venezuela. A ditadura ferindo a liberdade das pessoas, colocando o país numa profunda miséria, pobreza, desigualdade, que o mundo inteiro está vendo, mas parece que só o nosso governo petista que continua fazendo de conta que não vê nada. Até quando o Brasil vai continuar se posicionando ao lado de ditadura e queimando a cara do Brasil para o mundo inteiro? Chega, não dá mais. A gente precisa de democracia e a gente precisa que o Brasil esteja ao lado das democracias, criticando países autoritários, como é o caso da Venezuela. Chega, né? Maduro, tchau. O amor venceu. A gente precisa de democracia. A CIDADE NO BRASIL